E fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e meus amigos, olha só o que voltou, olha só o que voltou aqui ó, no meu canal, olha só, Rocket Voltic, mano esse daqui é o carro foguete, olha só a diferença do meu Rocket Voltic que é tunado pro pelado ó, pelado, tunado, pelado, tunado, mas é lógico que eu vou pegar o tunadão né gente, tá maluco? E olha só gente, olha o joinha, eu quero ver todo mundo aí embaixo deixando muitos likes mesmo, beleza? Eu conto com vocês gente, o likeão de vocês aí ó, dá sorte pra mim né, eu sempre falo, mande energias positivas, deixa o like ó, fiquem aí torcendo por mim gente, porque hoje vai ser um parkour de Rocket Voltic e eu vou tentar fazer de tudo pra mitar gente. Gente, eu acho que vai ser tirar o alvo pelo que eu vi na miniatura gente. Entendi, foi nada, mas ok galera, vamos seguindo, vamos seguindo naquele pique, naquele pique, naquele fluxo que o negócio aqui não pode parar não, clã. Ah, agora entendi, ah, agora entendi velho, eu tenho que passar gente, naquela estrutura de ferro, da ponte, tá ligado? Eu tenho que passar na ponte, clã. Nossa, que da hora vai. Ah, mas eu tenho que pegar o time certinho gente. Olha só, eu tenho que passar na ponte rapaziada. Mano, então será que hoje vai ser a corrida das mitadas? Mano, a corrida te obriga a você fazer mitada, tá ligado? Ah, eu tenho que pegar o time certinho gente, olha só o checkpoint ali ó, eu tenho que passar naquela estrutura de ferro da ponte, eu acho que vocês já entenderam o que eu tenho que fazer né? Passar na ponte, só que o negócio aqui tá louco tio. Olha ó, olha ó, na ponte ali ó, no meinho ali ó, eu tenho que passar no meinho gente, só que eu acho que já tem gente roubando hein? Oh, se tem gente roubando, a galera é suja mano, tem algumas pessoas da gangue que são um pouco sujas, eu tenho que concordar velho. Olha ó, olha ó, tem que passar no meinho ali ó. Uh, quase gente, quase. Ó, tô chegando perto hein gente, tô chegando perto, vamos que vamos. Depois eu acho que eu tenho que fazer a volta também. Vai, sobe mano, sobe tio. Ô louco, boa, 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 não explode. Ó, de boa gente, consegui passar. Yes, 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 finalmente. E agora o que eu tenho que fazer? Hum, não entendi ainda. Não consigo voar gente, não consigo voar. Beleza, beleza. Ó, já passei ali em cima ó, naquele negócio de ferro. E agora? Ah, o checkpoint tá ali, nossa, quase que eu passei gente. Que isso? Agora a gente precisa ir pra cima, essa corrida aqui é muito maluca mesmo gente. Ó aqui ó, a gente passa aqui ó. Boa, vou ver o alinho, o carro aqui ó. Ó. Pra pegar o checkpoint ali ó. Ah, boa, peguei. Eu fui por baixo, deu pra pegar o checkpoint. Yes. Já tô em segundo gente, já tô em segundo. Vamos mitar demais com o Rocket Volt aqui. Nossa, nofo, nofo, nofo. Olha só gente, qual que vai ser o nosso próximo passo. O nosso próximo passo vai ser passar aqui dentro desse container aqui, eu acho. E ali em cima. Só que eu não faço a minha... Ah, talvez não é no container que eu vou não gente. É anos de experiência meus amigos. Anos de experiência. Anos de experiência. Yes. Peguei. Ah, calma que eu fui muito rápido. Já acabei indo muito rápido, mas show. Deu pra pegar o checkpoint. Meu Deus. Nossa, que da hora gente. Que sequência da hora. Agora vai ser uma reta, gente. Olha só essa reta aqui, louca. Calma lá. Partiu. Ah, tudo no alvo, gente. É só no alvo. Essa daqui é a corrida do tirar o alvo com o Rocket Volt aqui, gente. O nosso objetivo é acertar nos alvos. Não. Bati, mano. Que droga, velho. É, agora ficou louco, gente. Ó, let's go. Hum, mas ainda tem uma... Mesmo assim ainda, gente. Tem aquele negócio que sobe e desce. Então eu tenho que acertar muito tempo. Eu tenho que acertar muito tempo, velho. Profissa. 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 Não, não dá, velho. Profissa. Profissa, meus amigos. Profissa. Boa. Consegui encaixar no alvo. Nice, nice, nice. E agora, qual que vai ser meu objetivo, hein? Fala pra mim. Cadê esse checkpoint aí? Nossa, tá lá em cima, mano. Como assim, meu? O checkpoint tá lá pra cima. Calma. Calma lá. Onde que tá esse checkpoint? Ah, tá ali em cima o checkpoint, gente. Tá em cima da onde que eu tô. Tá ligado? Deixa eu resetar. Ó, aqui diz pra voar pra cima. Ó, tem uma... Nossa, é um quebra-cabeça, gente. Essa daqui é a corrida do quebra-cabeça mesmo. Tem uma seta, ó. A seta tá indicando pra cima. É um pouco troll também, diga-se de passagem. Eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer, gente. Ó, ó, ó. O maluco ali já entendeu também. É esperto, é esperto. Ó, ó, viu só, ó, viu só? Ah, moleque, tem... Quem tem cabeça, mano? Consegue passar qualquer coisa, meu parça. Tem um slowdown que tá travando, tio. Ó, eu tenho que... Tenho que chegar lá em cima, gente. É lá em cima que eu tenho que ir. Talvez aqui, nessa partezinha aqui. O problema é que tem um slowdown que tá travando, gente. Tem um slowdown aqui safado, safado, safado. Ó, todo mundo já chegou aqui também. Anda, tio, anda. Boa, 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 boa. Ó, 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 bem no cantinho deu boa. Só que olha o problema, ó. Subi, mas eu não consegui, gente. Ficar em cima na plataforma. E dá um speed ali embaixo nas posições. Ali já marca que eu tô em primeirão, velho. Ah, safado. Só porque eu consegui passar. Agora você vai na mesma posição que eu tava, mano. Que safado que tu é. Nossa, senão era eu bati, velho. Tenso, tenso, gente. Na moral, meus amigos. Tive uma outra ideia. Moleque, agora todo mundo vai copiar, gente. O que eu vou fazer, ó. Todo mundo, todo mundo. Galera esperta, tio. Não, mas eu tenho que... Calma, eu tô indo muito... Tô indo muito pra frente, galera. Muito. Ó, boa, 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 boa. Ah, mano, ele me atrapalhou, velho. Na moral, velho. Quais as chances disso acontecer? Ah, na moral, tio. Agora você faz isso aí o que eu tô fazendo, né, o cachorrão. Na moral, velho. Ainda bem que eu peguei o checkpoint agora na próxima tentativa. Mano, que louco. Na moral, velho. Vamos lá passar de first agora, hein, meus amigos. Boa, 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 boa. Calma, calma. Vou boostar, vou boostar. Boa, peguei o checkpoint. Yes! De first! Mano, aqui a gente... Precisa encaixar nos alvos, gente. Ó, agora tem uma seta indicando aqui pra cima. Let's go! Let's go! Nossa senhora. Show. Agora a linha de chegada tá lá, ó. Olha só, gente. Eu tenho que encaixar, ó. É um parkour de Rocket Volt aqui. Agora eu tenho que encaixar lá no fundo, ó. Então eu faço assim, ó. Ah, moleque! Yes! Tamo junto, gente! Consegui ainda chegar na primeira posição. Eu confesso, gente, que eu quebrei muito a minha cabeça pra passar de todos esses obstáculos. Foi uma corrida bem diferenciada. É, eu acho que muita gente achou bastante confusa também. Mas eu gosto de fazer corridas diferenciadas. Igual essa corridinha aqui que a gente fez hoje. Você é louco. Olha só, mano. O Pedro aqui tá sofrendo bastante. Pra pegar o checkpoint. Olha só a parte onde que ele tá. Vou mostrar aqui pra vocês aonde que ele tá. Bem aqui, gente, nessa parte do container. Aqui também antes tava sofrendo um pouco, ó. Mas você precisa cair. E agora é ativar o turbo, ó. Ativa o turbo. E pega o checkpoint ali, ó. Tá ligado? Não é tão complicado assim, não. Mas gostei, gente. Um parkour bem diferenciado, bem inovador. E isso aqui sim que é fazer um parkour de Rocket Volt aqui. Porque a gente precisou voar o tempo todo, gente. Voei o tempo todo pra ir pegando os checkpoints, tá ligado? E quando eu faço parkour com o Super, a gente fica só em cima de plataformas. Na água, essas coisas, sabe? E hoje foi um negócio bem diferenciado, bem louco mesmo. E olha só, cheguei em first, manos. E aí, pessoal? Curtiram bastante? Olha o álvo lá em cima, ó. O pessoal sai daquela plataforma, ó. Voando e encaixa nesse obstáculo aqui, ó. Bem doido. Então, gente. Curtiram hoje essa corrida bem diferenciada de Rocket Volt? Se vocês aí gostaram, não se esqueçam de deixar muitos joinhas nesse vídeo. E se vocês são novos aqui no meu canal, cliquem aqui embaixo no botãozinho vermelho. Porque eu posto quatro vídeos novos todos os dias. E vocês aí não podem perder nada, beleza? Então, se inscreva aqui no meu canal pra vocês já entrarem na minha gangue. Aí, ó. Gangue do Lipão. Certo, gente? Ah, olha só. Antes de finalizar, eu quero mostrar essa parte aqui pra vocês. Essa parte aqui também foi bem louca, gente. Olha só. Vou voando. Que isso! Passei sorte pra ele, gente. Passei um pouquinho de sorte pra ele. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Porque há quatro vídeos novos todos os dias. E é isso, gangue. Um abração aqui. Do Lipão. Até a próxima e fui!